3, Tiago Pai e o Salve 13, Luís Votávio 22, Brilho Comiga 5, Fiquei com Salve 5, Arrugues Vende 5, Fiquei com Salve 5, Fiquei com Salve 6, Fiquei com Salve 6, Fiquei com Salve 7, Fiquei com Salve 7, Fiquei com Salve 7, Fiquei com Salve 7, Fiquei com Salve 8, Fiquei com Salve 8, Fiquei com Salve 8, Fiquei com Salve 8, Fiquei com Salve 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 rapaziada do canal da bateria se aramou dia de clássico rei dia de final de campeonato estadual olha só como é que o tempo tá chuvarada do nada do nada amanhã todinha no começo do sol começou do nada chuva estamos aqui no meio da chuva material acabou de chegar pode que tá chovendo e logo no começo do jogo uma chuva dessa de lascar mas tamo aí no sol na chuva é daquele naipe o nosso parceiro diegão para quem conhece de gão tocou na bateria por muitos e muitos anos hoje querem relembrar os velhos tempos mas quanto tempo que tu parou da bateria já esse tempo todo mas tá com seis anos que a gente não pega nem na baqueta vamos ver como é que tá hoje a atividade esse tá não sei mesmo com a sensação de tu tá voltando assim pra torcida organizada para bateria tem aquele calafrio tu pra tu tá normal ou uma coisa normal coisa que já aprendi a conviver já com ansiedade de clássico de finais de jogos normal totalmente normal nem um pico de ansiedade nem nervosismo nem nada então é isso rapaziada para quem conhece de gão aí tá voltando aí para dar palha na bateria vamos ver ver se ele vai continuar né acompanha até o final bastidores pesados chovendo e o clima tá aí ninguém para não é a hora de bandeirão ou E aí E aí rica pegou todo mundo de surpresa mas assim mesmo se o bandeirão pesa uma tonelada com essa chuva tá pesando umas quatro e a galera e e é o bandeirão gigante a baseada gigante detalhe ainda ó E aí E aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai, vai Vai, vai Onde é que já tá? Vai chegando lá na arena já, ó Vai subindo ali, ó Tá lá na ponta lá já, ó Não acaba Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Rapaziada organizando aqui E aí, Jeff? Estamos aqui, diretor de arquibancada da Seramu Bandeirão aí, pesadão Eu tava falando pra galera que se o Mancho pesa uma tonelada com chuva dessa Então tá pesando quanto? Uma tonelada aí vai pra umas 4, umas 5 Aí agora. Que que eu falei, tamo junto Mano, Jeffinha é diretor de arquibancada Ai tá lá ela tá quase entrando dentro do estádio não acaba o bandeirão E aí mano Breno tá suave aí vale a pena vale a pena finalizou agora ó Onde é que tá aqui dando um zigue-zague tamanho do mundo tá dando umas quatro voltas aqui vai rapaziada ó gigante negro bateria tá ali bateria carga máxima hoje hein E aí E aí E aí Alfredinho chuva inesperado nada aí 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 é tudo para dar certo tá abençoando nós aí tá tipo jogo hoje tem de jogar com a garra que a gente vem jogando ultimamente o título é nosso aqui é só o jogo tudo organizado aqui pra me sentar de todo arremando o papel reto por lá vai arremandozão o clima Boa! 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 Caralho! Achapado! Boa! Olha o clima! Passado! Boa! Cuida que daqui a pouco tem esquenta! Tem bateria! Esquenta! Bora! Cuida! Tudo junto! Bora entrar, meu filho! Já não espera para o tempo ruim não! Lá embaixo está lotado! Hã? Hot is gonna be right! Socorro! Começa! É! 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 É... É... A revista! De certeza vão pedir para abrir a bag... Mó onda! a gente acabou de subir aqui na arena o parceiro que dá revista e me conhecia deixou passar com a beck mas quando chegou na polícia mandou abrir do mesmo jeito mas deu limpeza a galera já deve estar da bateria já tem esquenta daqui a pouco esquenta bateria o maior de todos vai ser viu o esquenta acompanha até o final vai ser o maior de todos chegamos vamos ver como é que tá o clima clássico rei hoje tem bandeirão tem mosaico tem festa tem a bateria tem que acompanhar estamos aqui com o nosso parceiro rânio da velha guarda mais uma vez qual a tua expectativa desse jogo jogo passado a gente saiu com o placar atrás mas estamos mais de vantagem mas o teu espírito de torcedor o que você tem que dizer sobre essa parte de hoje depois daquele dozinho no final do jogo deu uma expectativa boa deu uma animação boa e estamos aqui para que a gente acredita eu acredito estamos aqui para cantar 90 minutos apoiar que a gente acredita essa rapaziada tá aqui não tá à toa não então a gente está aqui porque a gente acredita no Ceará hoje daqui a pouco tem bateria daqui a pouco esquenta a torcida promete hoje votar fecha na arquibancada então a gente espera que o jogador realmente se torcedor responde em campo e ganha esse jogo e 90 minutos sem parar para deixar o tempo calar a boca daqueles gays então pronto então quer dizer que a nossa meta hoje como torcedor do Ceará Amor é subir nessa arquibancada e não parar de cantar nenhum minuto nenhum minuto se possível nem na não no intervalo que a gente pare que é para calar a boca mesmo daqueles gays que a gente faz sempre a bateria o que é o 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 é mais um mais uma vez não dá para colocar não é qualquer um sabe não é porque escuta então quem tiver na escuta vamos colocar a bateria na segunda não sai não sai a gente toca algo no começo a gente vai entrar já fica atrás ele dá mas tem que tocar algo dependendo do cladar que vai ser ali a gente tem que fazer essa parte não tem que tocar não tem que tocar algo não vai ficar ele vai fazer vamos tocar não tem que ficar mas vamos dar o dar quando a música vai começar vai ficar Hoje, a gente podia cuidar de uma consulta pra nós, o geão tá doente, vocês sabem disso. Sérgio, depois que ele tá viajando, então vamos colaborar, agora vamos ajudar a nos cuidar, mas acho que quando ela tiver um pouquinho diferente, ninguém saiba a competição pra estar certo, então vamos ter paciência pra você ver nada, se alguém tiver o que vai falar, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Só se concentrar hoje, o Chaguinho tá aqui, todos olhando pra ele, se a gente errar, o que mais é dele, se a gente errar sem olhar pra ele, a culpa é nossa, então vamos prestar atenção, o que a gente precisa mais, a gente precisa mais, é quando começa uma música, a galera vai... É a falta de atenção mesmo, presta atenção, a música entra, mano, é para nos puxar novos, olhamos para nos puxar novos, a música chama, a gente tá fazendo pra não fazer uma música, é pra nos puxar novos. E o Tau, mas a gente sabe que a gente consegue, tem que puxar errado, a gente tem que fazer essa música. A gente tem que fazer uma música, sangue, olha o Pai Lourdes, vai, 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 três, quatro, vai, vai. Pai da nossa testar do céu, complicado seja o nosso corpo, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa continha, assina a terra como de samba, coraji o nosso caralho, rezo água a nossa oferta, assim como elas penduram naquele centro brasileiro, Não deixe esta a educação, mas não trai o mal. Amém. Alemãe. Te educação, amém. Vem a sua voz para a mulher. 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 Santa Maria, mãe de Deus. Vem a sua voz para a Deus. Agora a sua voz para a mulher. Bateria! 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 Olha onde chegou! Um, dois, três, bateria! Alto! Bora! Bateria! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 É o Acredito! 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 É o Acredito!